Ei, olá meus anjos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do jogo Twilight. Eu fico ali durante, bom, não sei quanto tempo depois que Kate atendeu o telefone. Olhando a mensagem que tenho na mão, eu me dei conta do quanto, ou do muito, que eu tremia. De acordo, Aileen, centre-se, se concentre, não sabe com segurança para que precisam de sangue. Olhe, fecho os olhos respirando fundo e chamo na porta parcialmente aberta. O som do telefone ao desligar soa através da abertura da porta e vejo o olhar de Kate desde o escritório. Seus passos se arrastam para a porta e olho desde Kate para os surpresos olhos negros de Colin. Rapidamente, mascara a surpresa com um doce sorriso. Oh, Aileen, é você. Por favor, entre. Estudo seu rosto enquanto entro com cautela. Claro, parece simpático, mas é só uma artimanha para beber sangue humano. Kate aclaria a garganta, o que atrai meu olhar para ele enquanto se aproxima. Eu tenho os cabelos em pé, ou arrepiados. Poderia estar em um quarto sozinho com dois vampiros. Escolha. Devo confrontá-los com o que escutei por casualidade? Opção, sim. Por mais assustador que seja, preciso saber por que precisam de sangue. Número 2. De nenhuma maneira. Muito arriscado. É melhor passar despercebido. Como eu sou uma medrosa, eu escolho pelo que eu falei na vida real. Então, segunda opção. Ignorem o galo cantando fora de hora. Não penso mencionar o fato de que eu escutei algo por casualidade. O melhor é fingir que tudo está normal e que não ouvi nada. Reunindo toda a minha coragem, sem mencionar minhas habilidades de atuação, eu ofereço o papel dobrado a Kate. Tem, seu Sunderland, uma mensagem para você de parte de Hayden. Tomei a nota e as gemas dos dedos roçaram suavemente nos meus. Como pode causar uma reação tão desconcertante com um simples toque? Acredito ter dito que me chamasse de Kate. Arquei as sobrancelhas antes de abrir e ler a nota em silêncio. Eu, isso, eu sinto muito, Kate. Colin sacude a cabeça para Kate e logo se volta para mim com um doce sorriso. Não lhe faça caso. Se põe um pouco irritante quando tem fome. Fome de quê? De comida ou de sangue? Enquanto Kate continua lendo a nota, Colin se aproxima de mim. Você se enterou do ataque de vampiros perto daqui essa manhã cedo? Meu sangue gela ao pensar no ataque de vampiros. É horrível. Sabe se os dois saíram bem do hospital? Quando eu trato de ler suas reações, de repente me dou conta de que tanto Colin como Kate estão me estudando cuidadosamente. O quê? Acreditam que sou um vampiro ou algo assim? Não sou eu que trata com sangue humano. Eu vou ver que é provável que consiga. Consigam, graças a Deus. Por uma vez, meu novo chefe parece totalmente sincero. Ahn. Mas em um momento, muda de expressão e me dá esse meio sorriso. Assim que é, Aile. Obrigado pela nota e por seu primeiro dia de trabalho. Pode se retirar até amanhã às oito em ponto. E, Aile, seus escuros olhos brilham como quando se detém e me dá um alento e muito óbvio. Um alento e muito óbvio a revisão. O calor atravessa cada centímetro de mim até onde seu olhar me toca. Espero ver mais de você amanhã e te dar mais ordens. Oh, Deus meu! Seu tonho está cheio de insinuações. Espera, ele disse ordens outra vez? E o que é isso de que posso me retirar? Hum, muito descarado. Atua como se eu fosse uma criada à sua inteira disposição. Veja, veja, Kate. Seu ajudante lhe dedica um olhar gelado. Antes que possa dizer uma palavra, Cole me toma pelo braço e me leva suavemente para a porta. Ignore-o quando atuar assim. Te acompanho ao elevador. Posso te ouvir, você sabe. Mas isso é a última coisa que ouvimos do chefe, enquanto Cole e eu caminhamos rapidamente pelo corredor. Cole impresso no botão de descer no elevador. Se importa se eu for ao estacionamento com você para me assegurar de que chegue ao seu carro sã e salvo? Opção. Como devo responder? Primeira. Claro, depois do ataque do vampiro. Possa ser que seja uma boa ideia. Ou dois. Não obrigada, não se preocupe. Ou três. Encolher os ombros e deixar que ele decida. Eu estou fazendo como eu faria na vida real. Oh, não se preocupe por mim. Estou segura de que poderei chegar bem ao meu carro. E todavia não estou de todo segura de saber o que está acontecendo aqui na companhia. E sim, Cole e os outros são... Entro no elevador, me dou a volta, me dei a volta e vejo Cole me olhando com curiosidade. Depois sorri e se despede quando as portas do elevador começam a se fechar. Ok, Aileen. Boa noite. Tenha cuidado. Desço até o estacionamento me sentindo repentinamente exausta depois desse primeiro e intrigante dia de trabalho. Só preciso ir ao apartamento e tomar um banho de banheira ou algo assim. Me aproximo do meu carro. Pressiono o botão das chaves do meu automóvel para abrir e levo a mão para a trava da porta. O som dos passos atrás de mim faz com que meu coração se acelere e meu corpo congele. Quem? Posso te pedir um favor? Hã? Me dou a volta e vejo o olhar frio de Hayden a uns só centímetros de mim. Um favor? Se refere ao meu sangue ou algo assim? Um favor? Um... Depende. O que é exatamente? Parece que meu carro não arranca. Poderia me levar para casa? Deveria levar a Hayden para casa? Ou sim, por que não? Ou o que acontecerá se tiver motivos ocultos? Eu gostaria muito de escolher a primeira opção, mas eu já disse que provavelmente vou precisar dos rubis no final, então... Tchau, tchau, Hayden. É, eu sinto muito. Eu fiquei com alguém e já vou tarde a Deus. Antes de me sentir muito culpada por mentir e deixar a Hayden largado, abro a porta do carro e subo nele. O olho através da janela, tem uma sobrancelha arqueada e seus lábios tremendo com um sorriso. Se despede com a mão antes de que eu arranque e saia em disparada. Enquanto conduzo pela autopista para meu apartamento, me sinto mal, mas é mais seguro dessa maneira. E só queria uma desculpa para me morder, não? Todavia não estou segura do que pensar, mas algo parece diferente acerca de Kate, Colin, Hayden. Não há dúvida. Entro em meu apartamento do segundo piso e chamo o meu bom amigo e companheiro de... Casa. Chase, já está em casa? Oh, olá. Sorriu ao vê-lo sentado comendo batatas em frente à televisão. Me responde com um olhar, mas rapidamente se concentra na televisão. Está jogando com o console. Ah, Hayden. Que tal o seu primeiro dia de trabalho ou como foi? Eu sinto muito, mas tenho que acabar com o chefe final. Eu rio do meu amigo. Nos conhecemos por toda a vida e é um pouco Dick ou nerd. É o irmão que nunca tive. O trabalho é interessante. Não me apetece falar disso agora mesmo. Só quero relaxar. Ok, que tal se me ajudar a superar o seguinte nível? Jogar sempre me relaxa, talvez funcione. Podemos pedir pizza para jantar, o que acha? Sim, brincar me ajudará a relaxar. Dois, brincar não quero, mas pizza. Três, não e não. Prefiro... Recalentar-me e ir dormir. Comida é vida, então... Vamos de pizza. Na bad, sim. Na fome, não. Hum, não estou com humor para jogar agora mesmo, mas a pizza soa perfeita. Já peço, já? Chase não responde e começam a soar explosões desde a tela. Ele destruiu o chefe final. Sorri para mim e se ajusta nas almofadas. Soa genial. Eu quero uma com muito queijo. Vinte minutos mais tarde, soa o timbre da porta. E nós dois nos apressamos com tanta má sorte que nos chocamos. Por um momento, Chase se paralisa, se põe vermelho. Que estranho. Depois de terminar a pizza e meu refresco, coloco o pijama, me encolho na cama e apago as luzes. O silêncio e a escuridão do meu quarto, no silêncio, me ponho a pensar em todo o ocorrido. A conversa sobre o sangue, as salas privadas, os três homens tão bonitos. Algo neles três que resulta super atraentes ou super atrativos. Essa noite não paro de sonhar com garras, sangue vermelho, escuro e corpos pálidos e drenados. Saio do carro e entro no elevador com várias bolsas enormes de sanduíches e batatas frias na mão. Não, no estacionamento. Ela entra no estacionamento. Bom, meu pedido para o segundo dia de trabalho se completou com êxito. Primeiro eu levei café pela manhã e agora me encarregou do almoço. Kate pensa que sou sua servente ou o quê? Suspiro e arrasto as pesadas bolsas para o elevador. Um movimento repentino à minha esquerda me chama a atenção. Desde o outro lado do estacionamento pouco iluminado, há uma figura alta e ampla, com uma capa branca com capuz. O vampiro dá aquela foto? Não, não pode ser. Acelera o passo. Só quero chegar a salva. Mas a figura se detém. Quase não se vê o seu rosto. Pouco a pouco gira a cabeça para mim. Inclina forte enquanto seus dois olhos, vermelhos ardentes, se cravam nos meus. Inclusive a vários metros de distância. Ah não, não. Não vou deixar que aconteça. Não é possível que me ataque um vampiro. Corra, ele, corra. Mas ao sentir seu olhar cravado em mim, fico paralisada ali mesmo. Bom, olá, minha preciosa pequena. De repente está justo ao meu lado. Não para de me olhar. Sua voz é profunda, suave e sedutora, com um forte indício de perigo. O que faz aqui parada? Mova-se, agora. Se aproxima ainda mais e abre a boca. A adrenalina e o medo recorrem minhas veias. Trabalha aqui? Não tenha medo. Meu nome é Sebastião e você é? Sigo sem falar. Incapaz de afastar meus olhos e seus hipnotizantes olhos dourados. Era vermelho. Aqui já está dourado, então... Só estou traduzindo. Seu olhar brilha por pura luxúria. Se detém em meu pescoço. Está me sentindo? Meu sangue, que é meu sangue. Por fim consigo falar. Tenho vontade de vomitar. Afaste-se de mim, monstro. Deixo cair as bolsas de comida e trato de fugir com a esperança de chegar no elevador. Mas Sebastião é muito rápido. Me choco com seu musculoso braço. Trato de ir para a esquerda, aterrorizada, mas também levanto outro braço. Me tenho aprisionada. É alto. Tem força e um aspecto ameaçador. Empurra seu corpo contra o meu. Já não posso pensar bem. Tenho a mente e o corpo quase entumecidos pelo medo mais desgarrador que eu nunca havia conhecido. Levanto as mãos e começo a golpear o seu peito, mas está duro como uma rocha. Deixe-me ir, bruto. Ajuda, ajuda, que alguém me ajude. Vampiro! Grito mais forte que posso. Minha voz treme e ninguém me escuta. Minha vista nubla. Ninguém, ninguém vai me ajudar. Não posso acabar assim. Não. Solto uma risada sinistra. Meu estômago faz um grande nó. À medida que o rosto de Sebastião se aproxima e vejo suas duas garras afiadas justo em frente de mim, fico paralisada, estou petrificada, hipnotizada. A sensação de seus dedos fortes movendo pelo meu pescoço me enferma. Sua boca está cada vez mais perto. Você cheira delicioso. Minha doze criança. Não posso resistir. Sua voz é grave e áspera. Faz com que me revolvam as tripas. Não posso fazer nada. Isso é tudo. O fim. Vai chupar meu sangue. Vai sair nos periódicos. E meus pais, periódicos e jornais. Meus pais ficarão devastados. À medida que esses pensamentos desesperados passam por minha cabeça, fecho os olhos e me preparo para o que estou certo de que será um agudo de dor em minha pele. À medida que esses pensamentos a repetiu. Acabou. Até a próxima. Beijo da Megaylin. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.